Oi galerinha, já vou falar aí do parque Wet n Wild, que como tá inverno eles dizem que tem a piscina aquecida e beleza, é pra ter né aí eu fui olhar no TripAdvisor, esses negócios de turismo, esse site de turismo aí gente, o que tá tendo de reclamação aí, que daí a turma foi falar com o funcionário aí disse que a água tá 28 graus, mas na verdade não tá não tem um monte de gente reclamando aí do parque aí nesse inverno aí e tá tendo muito sorteio aqui, eu sou de Jundiaí, tá tendo sorteio pra caramba de ingresso aí e a galera que tá indo, tá reclamando pra caramba, e tá o tempo, tá gelado hein, tá vento gelado e mesmo com a água aquecida, imagina, você vai sair aquele ventão gelado em você aí, não dá nem pra curtir direito o parque e o ingresso lá na hora tá 72 reais, pra quem pretende vir, mas tem bastante reclamação aí, vocês podem entrar nos sites aí e dá uma olhada nos comentários aí da galera antes de ir, beleza? tá? pelo jeito tá ruim o negócio lá, muita reclamação mesmo e ó, assim, lotado, por causa desses ingressos aí de sorteios aí, que tão dando aí rádios e promoção de cabeleireiro, eles foram em vários pontos aqui da região e deram ingressos aí pra galera sortear aí, com premiação de alguma coisa que a pessoa queira sortear então tá lotado e a galera tá reclamando da água aí, que não tá aquecida não, beleza? Abraço!